Oi meninas, boa tarde! Esse vídeo aqui vai ser um vídeo mais de conversar um pouquinho com vocês, né? E também fazer uma indicação, indicação de um fornecedor que sempre a gente tá aí junto, andando aí lado a lado, eu sempre compro deles, vocês já viram, já contei a minha história com eles também, com esses conjuntinhos que eles vendem, a G tá lá na frente atendendo e eu vim aqui fazer o vídeo, né? O vídeo de indicação de fornecedor. Então, bem na pandemia, muito tempo atrás, como eu falei pra vocês, a maioria já sabe o que aconteceu, a minha história, como que foi, a gente ficou sem trabalhar, eu fiquei sem trabalhar, tava com a minha loja em casa e durante um tempo eu comecei, acho que eu peguei umas 4, 5 vezes assim, seguidão com eles. Vou deixar o vídeo na descrição pra vocês verem, que são os conjuntinhos de lingerie, aqueles topzinhos, aquelas coisinhas, vou deixar a foto aqui do qual vendia, pra vocês saberem. Ganhei dinheiro, até arrumei, segurei bem a onda lá na minha casa com esse dinheiro, também juntei um dinheirinho também naquela época, porque eu tava trabalhando na minha casa, então não tinha tanto gasto como eu tenho aqui na loja. Gente, aqui na minha casa, aqui é uma loja na frente, aqui no fundo é uma família que mora, se você escutar grito, alguma coisa assim, é isso. E eu vou indicar pra vocês aqui, gente, é esse conjuntinho aqui, mas na época não foi esses que eu peguei pra vender, foi um... ela até mandou pra mim, aqui, ela mandou esse saco pra mim, ela me entregou diretamente pra mim no Braz, eu tava no Braz lá, que vocês sabem, né? É esse conjunto Calvin, ele tá no valor de 10 reais em atacado, gente. Vou abrir pra vocês verem aqui. Conjunto Calvin. Ó, ele não vem com bojo, tá? Esse aqui que eu peguei pra me vender, na época eu paguei 10 reais e vendia 49,90. Muito bem saída, porque naquela época quase ninguém tava vendendo aqui na minha cidade, então por isso tinha gente que comprava 4, 5 de pancada, porque achava o valor bom e compravam. E realmente era um valor bom, né? Acho que eu... não, vendia 39,90, gente. Vou deixar o vídeo pra vocês aí, tá? Eu até expliquei. E esse conjuntinho aqui tá saindo por 10 reais. Esses valores que eu vou estar falando pra vocês, gente, estão no atacado. Esse aqui é o conjunto Premium. Atacado ele tá saindo de 17 reais, gente. Ó, vou abrir também pra vocês verem. Ó. Pra quem tá querendo começar a vender, pra quem tá com pouco dinheiro, quer começar a vender roupa, vender algo. Então comece com pecinhas, é... com lingerie, algo mais em conta pra você ter o conhecimento, pra você sentir o saborzinho da vendas. E pra você começar a agregar mais coisa na sua... É... no seu estilo aí, nas suas vendas aí, né? Ó. Esse aqui é o GG, gente. Ele vem com bojo, rendado. Ai, eu não quero desmanchar ele. Ó, a calcinha. E aqui, ó. Como que é? Eu não quero tirar, né, gente? Ela mandou pra mim. Outro também que ela mandou foi esses conjuntinhos também com personagem. Ó. Esse daqui é... É... Pra adolescente, gente. Criança. Aquelas menininhas que tá começando a ser o peitinho pra usar o uniforme pra ir pra escola, né? Ó. Bonitinho. Ele tá saindo R$10,00 no atacado também, gente. Ó, esse outro aqui, ó. Que lindo. Pra você começar também, ter as suas vendas. É bom ter variedade, tá, gente? Variedade. Quando vocês começarem a vender, pega pra peça de variedade, porque são coisas boas e de qualidade. São boas e de qualidade. Todo no rendado, gente, ó. Todo no rendado. E ele tá saindo R$17,00. A calcinha é fio, tá? No atacado. R$17,00. Esse aqui já é um velhinho baby doll. Ó. Esse aqui é um croftzinho. Um croftzinho, baby dollzinho. Bem sexy. O shortinho. Ó. O shortinho. Aqui já aperta mais um pouquinho, né? Ó. E ele tá saindo a R$15,00 no atacado. Vou mostrar outro pra vocês aqui, ó. Esse aqui, gente, também é conjunto espera, ó. Conjunto espera marido. Se no meu caso, se for esse daqui pro meu marido, meu marido nem quer. Porque ele gosta dormir sem nada. Ai, que me levou, né? Vamos falar sério. É, como já falei, a gente não pode falar todas as coisas assim a levar muito a sério, né, gente? Porque a vida, ela já é férias demais, né? Vamos brincar um pouco. Então, gente, aqui é o conjunto espera marido. Atacado ele tá saindo R$10,00. Mas, ele também é um estilo baby doll, também. Tem o... Ele não vem com bolso, a calcinha dele, ó. Deixa eu separar pra vocês aqui, ver. Eu não queria tirar tudo do pacote, gente. Ó. Ó. As texas deles é bom, ó. A lycra deles é bom. São coisa boa, gente. Boa, boa, boa mesmo. Esse daqui também é um conjunto lingerie, também, ó. É, calcinha... Calcinha... Ah, daquelas calcinhas mais calcas. Aquelas calcinhas mais grandinhas, tá, gente? Ela tá saindo R$17,00. Esse daqui já é um conjunto de lingerie, de calcinha, né? Conjunto popular. Tá saindo R$10,00. Tem certeza? R$10,00 no atacado. Ó. O bojo deles é bom. A qualidade deles também é bom. Ah, eu não queria tirar, mas vou ter que tirar pra vocês verem a qualidade. Ó. Ó. Muito bom, gente. A qualidade deles. E somente R$10,00 também. Lembrando, gente... Deixa eu conversar com vocês. Lembrando que daqui é daqueles conjuntinhos lingerie. Eu falo conjuntos de lingerie, mas... É, conjuntos lingerie Rodrigues, tá, gente? Minha cabeça tá cofando, né? Cabelo branco, tá? É... O valor, eu falei pra vocês quantos que tá saindo no atacado. O conjunto... É... O bicolor fio, tá R$17,00. Conjunto bicolor calça, tá R$17,00. Conjunto infantil, que é aquele que eu falei pra vocês que eu não tenho bojo, tá R$10,00. O conjunto espera marido, tá R$10,00. Gente, R$10,00. Você junta aí R$250,00, compra todo dia com o conjuntinho, vai lá, vai lá não. Ela envia pra vocês, vocês não precisam ter lá, ela envia pelo correio, envia pelo... Se tiver ônibus lá, ela envia pelo ônibus também. Só que... Quando for... Só um pouquinho, gente. Quando for pra enviar pra vocês, vocês têm que ligar três dias antes. Antes do ônibus chegar lá, se for pra entregar em ônibus lá no Brás, ela leva também. Eu conheço ela pessoalmente, são gente boa, pessoas confiáveis. Antes de eu conhecer pessoalmente, eu já comprava deles, já, ó. Eles enviavam certinho pra mim. Ó, eu vou deixar na descrição o telefone deles. O telefone deles é o prefixo 11976374258. Mas vou deixar na descrição. Vou deixar o Instagram deles também na descrição pra vocês. que é o mesmo nome da loja Langerie Rodrigues, é o Instagram também. Prazo de entrega, até seis dias. Se for pra entregar em correio, transportadoras, após a compra, ela pede até seis dias. Mas com certeza ela envia bem antes. Dois dias ela tá enviando pra vocês, tá? Ela é bem ligeira. Mínimo de compras, só pode comprar peças variadas. Quinze peças, gente. Quinze peças, com cento e oitenta reais, vocês compram quinze peças. Então, é isso que eu quero falar pra vocês, tá, gente? Daqui é uma indicação deles. São fornecedores top. São fornecedores que eu conheço e eu compro. Eu assino embaixo por eles aí, tá? E você vai ganhar, como por exemplo, essa de dezessete reais. Você pode comprar de dezessete reais e vender a quarenta e cinco. Esse de dez, você paga dez e você vende a vinte e nove, noventa. Ou a vinte e cinco reais. Então, você gira seu dinheiro, né, gente? Vai trabalhando com o giro e vai girando, vai girando, girando. Quando você tá aí comprando mil, dois mil reais, já de repente, rapidão já, né, gente? Faz um giro. Igual eu comecei assim, fazendo giro pra você ver no grau. Já começou, o povo começou a colocar a música. O vizinho daqui pro fundo. Agora eles tão daqui pra lá, vai começar a música, é música. Todo final de semana eles colocam a música. Eles vêm do trabalho e eu acho de escutar a música. Tá certo. Então, é isso, minha gente. Como eu tô falando pra vocês, eles são pessoas de confiança, tá? Pode comprar. Vocês podem fazer seu giro. Pode comprar suas peças tranquilo que a Lua aqui assina embaixo. Que são pessoas responsáveis e pessoas que são certinho, tá? Eles vão enviar a foto pra vocês, tá? Na hora que vocês mandarem a mensagem pra eles, falar que você viu no canal da Lua os conjuntinhos que você tem interesse de adquirir, eles enviam a foto pra vocês e vai explicar mais direitinho. Mas quando você for lá, fala que viu pelo canal da Lua. Outro, eu vou deixar meu telefone na descrição daí. Você aí que é lojista, é um fornecedor, que tem interesse de fazer um... Como é que eu vou falar? Uma parceria comigo, pra mim fazer indicação do meu canal aqui com seus trabalhos também. Me chama lá que a gente vai conversar, porque eu tô pegando tudo, gente. Tô pegando tudo, porque eu sei que tudo é um lavar a mão do outro e a gente vai se ajudando aí, porque como esses conjuntinhos que ela mandou, eu vou vender na minha loja e vou fazer um dinheirinho também, né? E eu tô precisando de grana. Vocês sabem aí, né, gente? Que eu vou construir, né? Então tudo que vem é bem-vindo, né? Tchau, gente. Fica com Deus e até mais.